Ah, meu irmão, é igual, é, todo servidor PVP é igual, velho, não tem essa não Se eu tivesse, se eu tivesse mais poção, eu ia, peraí Oxiapôs, bora, pô Olha lá, os caras do clã chegam, bota pra cima, velho Bota pra cima, pô Cadê correu, cadê o coitado, por que tá correndo, coitado, oxi, morri Caralho, eu esperei, rapaz, bicho Meu irmão, velho, morri, velho Caralho Que 20 cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição Tíbia Blackjack, aposto seus Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, roleta Quest game, high low Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tíbia Coins, temanamente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Quero jogar tíbia, mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Hadesot, possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão Sacanagem, First of Souls e muito mais Caste novos monstros e obtenha os novos itens aqui em www.hadesot.com.br Chame seu time e venha se divertir Bem-vindo ao Black Talon Melhor servidor custom de tíbia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online Música 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 não, Deus, por favor, não, não droga Jesus é que eu aprendi muito ainda que burro, dá zero pra ele é verdade, quer dizer, às vezes não e aí e aí e aí e aí Música Como é que o cara digita isso Com a bunda Ele tá digitando com o rabo Ele abriu o rabo assim e falou Caralho Eita porra A porra da hemorróidea tá no Y Pera aí Tira a hemorróidea do Y E senta Aí fez não Agora Li errado é o caralho Titio Você acha Que as montarias de quest Tinha que ter Outros atributos Outros atributos Além de speed Eu li errado Não foi E agora Titio Não mas tá errado mesmo Titio Você acha que as montarias de quest Tinha que ter outros atributos Além de speed Eu li errado mesmo Eu não li com os olhos Eu li com a bunda Pronto Eu li com a bunda Tá bom Todo mundo erra Mas quando eu erro Eu me bato Eu me auto flagelo Mas assim Não é pra tanto Man, mana full, mana full Man, mana full Why? It heal corrent It heal It heal The whole thing What? Agotation Porva Henricus Two hours later É, eles reconheceram Que o loot Foi horrível Tá ligado The next step Vamos Vamoos 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 Chavales Lion Helmet Vamoos Ai, 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 chavales. Ai, ai, ai. A few moments later. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto